Deus, por vezes, manifesta seu poder através dos mais fracos. O coração de Luzia ardia como um forno de amor divino, e foi essa força enorme que a fez superar as angústias que vinham do humano. Ela soube aceitar para si o sacrifício e a dor, na grande fé em Jesus, que já estava na sua alma. Luzia nasceu em Siracusa, cidade da Itália. Desde pequena foi instruída nos princípios da fé. Viveu na época do tirano imperador Dioclesiano, época onde a lei proibia as pessoas de serem cristãs. Conta-se que seus olhos eram tão lindos que encantavam a todos. Por ela ser bela de corpo e alma, era cercada de homens que queriam casar com ela, mas todos eram rejeitados, pois ela fez a promessa de entregar sua virgindade a Deus. Luzia significa aquela que ilumina. Seu pai Lúcio faleceu quando Luzia tinha apenas 4 anos. Sua mãe Otícia, embora cristã, não tinha se despojado totalmente das glórias e atrações deste mundo. Com o desejo de dar à filha um futuro cheio de fama e honra, a promete em casamento a um jovem nobre, porém pagão. Ela não sabia que sua filha Luzia tinha se consagrado secretamente ao Senhor pelo voto de virgindade. Luzia, diante deste fato, coloca toda a sua confiança em Deus e aguarda uma oportunidade para revelar sua decisão de pertencer somente a Cristo. Otícia era muito doente e sofria 40 anos de uma forte hemorragia. Luzia tinha procurado vários médicos, porém nenhum conseguiu curá-la. Luzia, então, tem a ideia de levar sua mãe a Catânia, cidade onde está o túmulo de Santa Águeda. No dia da festa, 5 de fevereiro de 301, após ler o evangelho, mais precisamente, o milagre da mulher que tinha hemorragia há 12 anos e que foi curada por Jesus quando tocou em seu manto, Luzia, emocionada, pede à mãe para tocar no túmulo de Santa Águeda. Então, Santa Águeda aparece a Luzia, rodeada por anjos, lhe diz, Minha querida irmã e virgem consagrada a Deus, por que pedes a mim o que você mesma pode conseguir para sua mãe? Tua mãe já está curada pela fé que tu tens em Jesus Cristo. Assim como ele tornou célebre a cidade de Catânia por minha causa, tornará também gloriosa a cidade de Siracusa pela tua mediação, pois soubestes preparar no teu puro coração uma agradável morada para teu Criador. Neste momento, sua mãe sente que as forças lhe voltam ao corpo e fica curada. Então Luzia pede à mãe dois favores, O primeiro de não se casar, para viver virgem e assim consagrar toda a sua vida a Jesus e aos mais humildes entre os pobres. E o segundo, de entregar o seu dote de casamento, uma pequena fortuna e seus bens para os pobres. Sua mãe concorda. Seu noivo, ao saber disso, fica desiludido e com muita raiva logo se vinga. A denuncia ao governador como cristã. Luzia, contudo, em nada se abala. Trata apenas de ir ao lugar onde se ocultava a igreja, para receber na Santa Missa sua última comunhão eucarística, pois sabia que iria ser martirizada. Levada a julgamento, o governador pergunta a Luzia se era verdade que ela era cristã. Ela responde com total firmeza que era verdade. Então o governador, com palavras bonitas e promessas sedutoras, tenta abalar a fé da jovem, exigindo que ela adore os falsos deuses. Porém, ela responde, adoro somente meu único Deus e Senhor, e a Ele prometo fidelidade e amor. Irado e vendo que Luzia dava total importância à virgindade, o governador manda que a levem a um prostíbulo para ser violentada. Nisso Luzia diz, o corpo só é violado quando há consentimento, e por isso mesmo te digo, Deus conhece meus desejos, propósitos e pensamentos, sabe que eu de modo algum lhe serei infiel. Você não pode me induzir ao pecado. Ninguém consegue tirar Luzia dali, nem sequer com uma junta de bois. O corpo de Luzia fica mais pesado que um chumbo. Deus não permite que a castidade de sua virgem fiel sofra algum dano. Depois de certo tempo, o imperador e seus soldados não sabem o que fazer. Sentindo-se confusos e humilhados, ficam calados até que Luzia se mexe. O imperador aproveita e ordena que a levem para o calabouço. No calabouço, Santa Luzia é espancada, humilhada, torturada e tem seus olhos arrancados. Mas imediatamente, do nada, surgem outros olhos, mais belos que os anteriores. Daí vem a devoção a Santa Luzia como protetora dos olhos. O governador irado então manda que em volta de Luzia fosse jogado resina e óleo e que botasse fogo em tudo isso. Quando este material pega fogo, Cristo mostra, mais uma vez, o seu poder. As chamas envolviam Luzia, mas não a tocavam. Cristo não permite que as chamas danifiquem o corpo virginal da jovem cristã. O governador furioso recorre então a toda sorte de torturas. Eram torturas horríveis. Luzia sofre terrivelmente, mas o governador não consegue abalar sua fé. Esgotados todos os meios violentos e bárbaros, acabada também a paciência do pagão, o governador manda que Luzia fosse degolada. E assim, no dia 13 de dezembro de 304, morre mais uma Marte. E é nessa data que é celebrada sua memória. Antes de receber o golpe mortal, anuncia a todos que logo viria o tempo que a Igreja de Cristo encontraria tranquilidade e a liberdade. Ser cristão não seria mais crime. Nove anos depois, se cumpre a profecia. O imperador romano, filho de Santa Helena, torna-se cristão e dá liberdade à Igreja de Cristo. O corpo de Luzia é sepultado sem a cabeça, que acaba despedaçada e queimada. Em 1040, ainda intacto, seu corpo santo é presenteado à Imperatriz de Constantinopla, que era sua devota. Em 1204, temendo sua profanação pelos muçulmanos, que invadiram a Terra Santa, os cruzados o trouxeram de volta à Itália e o colocaram na Igreja de São Jeremias, em Veneza. Em 1939, seu corpo bastante conservado foi colocado numa urna nova, onde o podemos contemplar. De relíquias suas, o osso do antebraço e fragmentos do braço esquerdo foram devolvidos à cidade de Siracusa e são venerados numa capela da Catedral da Natividade, conforme se mostra nas imagens. Oremos. Ó Santa Luzia, que não perdestes a fé e a confiança em Deus, mesmo passando pelo grande sofrimento de lhe vazarem e arrancarem os olhos, ajudai-me a não duvidar da proteção divina, defendei-me da cegueira, não somente física, mas principalmente a cegueira espiritual. Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha coragem de tê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, possa contemplar as maravilhas da criação, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós.